Paissandu oficializa acerto com o atacante do Botafogo e contrata volante do Juventude. Time bicolor segue se reforçando para a sequência da temporada. Como adiantado pelo Gepará, o Paissandu oficializou a contratação do atacante Luiz Felipe, agora ex-Botafogo. Além dele, o volante Kelvi, do Juventude, assinou com o clube bicolor. Os reforços foram anunciados nesta quinta-feira. Luiz Felipe Antes de assinar com o papão, o último clube de Luiz Felipe foi o Botafogo. Natural de Santos, SP, o atacante de 22 anos passou a maior parte da curta carreira nos clubes paulistas Red Bull Brasil e no Red Bull Bragantino. Luiz teve experiências no futebol internacional. Ele defendeu o Sub-19 do Red Bull Salzburg e UFC Leferien, ambos da Áustria. Em 2021, o atacante jogou no FC Lugano, time da Suíça. Retornando ao Brasil, o jogador vestiu as camisas de Atlético Goianiense, Náutico e Botafogo. Luiz Felipe terá a concorrência de Vicente, Bruno Alves, Mário Sérgio, Stefano Pinho, Vinícius Leite, Alex Matos e Roger por uma vaga no ataque do papão. Kelvy Com apenas dois anos como profissional, o volante Kelvy foi formado e passou a carreira no Juventude, onde ele disputou poucos jogos no time de cima. A maioria das partidas que o jogador de 20 anos são pelas categorias de base. Kelvy é natural de Ilópolis, RS. O volante terá que disputar vaga com Paulo Henrique, Gimenez, Ritelli, João Vieira, Ricardinho, Bileu e João Pedro por uma vaga no time de Márcio Fernandes. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Tchau. Tchau. Tchau.